O que? O que? Ah, vai a merda. um pouquinho mais e uns 100 bilhões a mais e aí o o o o o o Droga É bom ali, cacacá Não? GG GG Mano, eu comecei... Peguei, peguei Caralho, como é que ele pra turma tá bugado a terceira coin? Sei lá, porra Eu só vou segurar, eu fiz 5 vezes em seguida Aí eu fixei o bug Caralho, hip Passei Mas ela é easy, caralho Mano, depois que tá a consistência é easy, mas pra prender foi um inferno Mano, eu tô molhado É ok Viu meu vídeo 54 a 100? Inta da TT competitiva Caralho Galera, abaixa aí, caralho Não vem com essa não, seu preto viado, mostrou só um Abaixa Baaaaaa Aaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhh Cala a boca! Que-da-puta!